Olá sejam todos bem-vindos ao canal cura muragami uma colheita rápida aí é só usar alface é a primeira colheita aí vai para o canal da horta do canal horta da Adriana e umas couves as primeiras couves que eu vou colher olha infelizmente tive que colocar uma couve fora porque ela estava toda tomada assim de de lagarta tinha comido tudo ali as folhas consegui salvar essas foram aquelas que encontrei no passeio mais um bocadinho de cebola né já colhi bastante cebola olha gosto muito de cebola eu uso cebola para tudo 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 então é uma coisa que eu consumo muito aqui em casa cebola que nós consumimos e cebola assim fresca assim é outra coisa eu preciso também desocupar os vasilhames e agora um bocadinho aí dos morangos não é muito assim esse morango é uma variedade assim é que dá uns morangos assim muito grande então foram daqui é conseguindo transplantar aí alguns ficaram na na palete outro deixei nessa floreira e vamos ver eu ainda tenho assim lutar para fazer aí para conseguir fazer a germinação dos morangos mas ainda não consegui ainda mas vou tentar de novo também quero aprender e fazer a germinação através da semente né é porque pelo estolho pelos estolões ali é mais prático né também é fácil mas pela semente quero ver se eu tento de novo aí eu tentei várias vezes mas vamos lá então é isso pessoal vídeo de hoje a colheita para o almoço muito obrigada